Eu tenho que tirar um pouco do agudo, Diogo. Eu tenho que tirar um pouco do agudo, Diogo. Eu tenho que tirar um pouco do agudo, então, para aí, para aí, para eu tirar o agudo, e aí, isso não é agudo, não é? Está bem orando, não tem arrumar o carizinho. Mais um pouquinho, está sem agudo, não é? Tirei todo o agudo, mas chama-lo, não é? Ficou ótimo, Diogo. E aí, Diogo, deve ser o médio ali, né, Marcelo? Deve ser o médio dele, está muito aberto. Eu não tenho a vergonha de médio, eu tenho que vir para a médica do ralo. Ah, não, 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 só com equipamento. Ah, tá, entendi. Então, eu tenho que ir para a médica do M-Line, aí não dá, rapaz. É, para acabar, viu? É isso aí. É isso aí, pessoal. Vou, Diogo, vou ali tomar um banho também, meu. Está muito, muito, muito quente aí, tá bom? A patroa deixa um abraço para todo mundo aí. A Papaiyank 2, Mike Mike, Língia. A Patroa do Lar, a dona do rádio. E a gente deu uma intimação para chegar cedo amanhã, meu Deus. Vou só ter vergonha. Da, não. Da.